Tudo pode acontecer, não pare de sonhar Você vai se surpreender, desejos vão se realizar Acredite, o momento é agora O lugar certo é aqui É a cidade onde você mora Ama, trabalha e sorri O Nelândia se renova, convida você pra viver Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer Tudo pode acontecer, não pare de sonhar